E meu só aqui é o Draco e sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez galera eu tô aqui trazendo mais um vídeo da nossa série galera De... do coisa daquela ilha, tá ligado? Então, e... eu fiquei uns dias aí sem postar vídeo que tá ligado? Maneu essa série aí, tá ligado? Então, vamos continuar aqui Beleza, vou... pegar aqui madeira Tem madeira aqui já Tá, mas só tem um tronco vai Vou pegar aqui algumas madeiras Ah, já tenho aqui, já tenho, já tenho Aquele porco ainda tá aqui E eu também tô E aqui tá ventando pra caralho Beleza É, galera Esse bagulho não vai me matar não, velho E... galera, se vocês perceberam aí no canal É... Tranquilo, então vamos continuar aqui Vou fazer uma picareta de pedra agora Pra pegar... Pra pegar... É... Aquele ferro que tá lá no coisa E ninguém me disse, tá ligado? O que é pra fazer aqui Vou... vou fazer nada Vou só coisar Não sei o que é pra fazer, beleza Vamos lá É... Muitas pessoas também me falaram, galera Que é pra... Eu jogar online aqui com outras pessoas Esse mapa Mas... não Não tem quem Beleza, vamos... Olha aqui se tem mais alguma coisa Acho que não Tem cavão Tem cavão ali Tem cavão ali Vou... Dar uma subida aqui Pra pegar o carvão ali Maravilha Só tem um, velho De fuder mesmo De fuder Vamos desse aqui Que é o capucarita mesmo Nossa, que barulho Por onde é que eu vim mesmo? É de lá Beleza E hoje, galera A gente vai explorar Essa ilha, beleza? Vamos dar uma saída ali E ver o que é que tem Por aí Será que tem alguma coisa aqui? De ferro Maravilha Deixa eu subir agora aqui Tá Subir Onde é a minha casa? Onde é a minha casa? Será que é isso aqui? Tem cavão aqui mais Velho, agora eu lembrei daquele Daquele zumbi pequenininho Que Que veio me bater nos olhos Levei um susto Foi tenebroso, velho É Vou entrar aqui Vou entrar aqui É Vou entrar aqui Bota o ferro pra Cozinhar E vamos lá Tá ficando de noite, mas beleza Eu não tô correndo esse mini mapa E foda Nossa, aqui tem... Corre velho Deixa eu jogar esse ovo Caralho Caralho Olha a linha Pô, mas por que tem um monte de bagulho assim? Ó Tem melancia Aqui Nossa A trava Tá tudo Tá coisando Tá coisando Tem um dispenser Aqui Tem um dispenser Com nada E essa pedra E essa pedra aqui Tem nada É Deixa eu subir mais Ai Tô preso Mas porra Ai caralho Quebra, 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 quebra Depois Ah Vou morrer aqui Vou morrer Ai, deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Caralho Tem ebulo Tem ebulo Corre 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 Que vai nascer aranha Ali E vai coisar tudo Uma vaca ali Vamos pro outro lado Pro outro lado Que é melhor Nossa Tem porco ali Tem porco ali Não precisa de porco Mas Que porra é essa? Hum Massa Vamos ver mais Para cá Que é isso? Que é isso? Que é isso? Nada Nossa Nossa Isso é isso aqui tem duas Não precisa de flecha Aqui Tem porra de nada Tem o que? Flecha Também é É Deixa eu ver o que é que tem mais Para lá Tem Madeira Aqui Tem vaca É Não sei Alguma coisa aqui Uhul Sou muito Descobrador de baú Nossa Senhora Tem alguma coisa Hum Cheguei 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 na parada Uma coisa aqui Não Tá tudo escuro Uou Ah Beleza Vamos subir aqui Nossa Massa É Eu não Caralho Eu to To ligado que Tem melancia aqui Que Coisa Que tem uma montanha Grandona aqui Nessa Nesse mapa Tá ligado Vou ainda Ainda vou achar esse bagulho Vou achar Vamos ver o que é que tem aqui Carvão E só E ferro Ferro e carvão É uma boa opção Vamos Vamos Aqui no bagulho Não tem nada Tem Um monte de telha de aranha Aqui Tem uma Casa Que é isso Que é isso Massa Aqui não é nada Beleza Eu ainda to com medo desse bagulho Sério Porra Que é isso Uma cama Baul aqui Nossa Toche esse machado tem o que Eficiência É um tempo Que é isso Eu quero Tem medo de nada Ah velho Nossa Meu cachorro foi Sério que isso aqui é uma Uma montanha Galera Eu vou subir lá E volto Beleza Beleza galera To chegando aqui Tem uma caverna lá em baixo Que eu vi que não dispensa Mas eu não olhei não No aquilo que é Tem essa bagaça aqui Que eu aposto que não tem nada Tem um baú Nossa Tem um livro aqui Vou ver se tem alguma coisa escrita Mas beleza Deixa eu me equipar aqui Já tem um calço né Cadê o livro, 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 livro Será Será que tem alguma coisa escrita Será que tem alguma coisa escrita Não Tem não Oh Caralho Não Eu tenho que subir nessa bagaça Tenho que subir Sério Que lindo Do Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do mini vídeo Ainda não coisei a A minha skin do bug Beleza E se vocês gostaram do mini vídeo Dê um like aí Para ajudar na divulgação do vídeo E do canal Se vocês gostaram bastante Dê um favorito aí E comente o que você achou do vídeo E até a próxima galera Fui